eu crei se você quer você acertar um esquilo vem era com você que eu queria conversar seguinte eu bolei acho umas melhores estratégias para a gente eu não consigo ficar sério porque eu já tô com visual diferenciado mas o presta atenção que a tática que é muito boa você é pirata certo eu sou marinheiro sim eu tenho uma estratégia que você confia em mim não confio você tem uma aí tu eu tenho aí tu aí tu e tu nome né beleza é a gente vai usar ela isso assim eu tô procurando ainda uma fruta ok que ela é de um almirante ela é light eu penso muito que se você encontrar você me avisa porque eu preciso pegar porque eu não vou revelar agora que eu não quero que o povo saque aguentando a estratégia mas vai ser uma parada que vai ser muito foda e é tipo 100% certeza que a gente vai conseguir ganhar com essa estratégia ainda tá com a gomo né eu ainda tô com a goma que ela ainda então se eu achar o o kizaru que é o cara que tem nossa deixa eu pegar a comida do lá isso é achar o kizaru que tem a coisa do que tem a light eu vou te chamar porque a mago ela queima tudo que que eu derroto tá ligado isso isso então também chama aí para mim para para mim tentar matar ele que eu precisar dele beleza então no episódio de hoje sabe que eu tô pensando em fazer a derrotar tipo geral para eu não deixar o menino pegar o prêmio de novo tá ligado então é isso é muito bom tá ligado dessa vez eu tô sentindo que o prêmio dessa vez vai vir algo bom criado vai ser algo muito bom né eu acho que vai ser algo muito bom pelo fato de estar no final da série então cara eu tô pensando na real eu tipo mano vou nem pvp hoje eu vou tentar ficar mais forte pegar bastante respeito aumentar o tempo de raique essas paradinha mas eu quero já bolar estratégia para quando aparecer aparecer um fonte tá ligado assim para você aparecer já com tudo é então o meu foco é encontrar o kizaru e não tchau pp nem nada tá ligado então eu vou lá qualquer coisa você só comenta comigo beleza demorou pode ser então falou falou que se vão bom rapaziada é praticamente isso então é eu já falei que que o meu vídeo vai ser claro hoje vai ser eu fazer o máximo de que os possíveis então eu vou me esforçar para fazer as que os antes de tudo você falar que você tá roubando blá 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 o que você tá chorando o que isso que aquilo galera esse salário mano espada de adon até 10 espada vale até 10 de dano não 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 mas combinou desde o começo da série desde depois do segundo episódio que nenhuma espada iria valer nenhuma sem exceção nenhuma espada beleza aí esse salário que eu tava chorando não não tava chorando só falei que não valia espada eu não ia falar à boa segundo esse salário que eu roubei que eu coloquei as as frutas no baú eu coloquei as frutas no baú porque meu inventário tava cheio eu preciso desvaziar o meu inventário para tirar um pvp eu preciso desvaziar o inventário não tem como eu tirar um pvp com o inventário cheio então eu vi um eu vi um ender chest a primeira coisa que eu pensei foi vou colocar ali não foi na modagem pode ver que tipo acho que essa aqui é a mera ou a tamago tá no meu inventário mano tipo eu não pensei falei pô vou ali vou colocar vou colocar uma fruta porque eu quero e roubar vou usar pode ver que eu não tô usando nenhuma dessas frutas mano e tipo nem falei que iria usar eu só peguei e falei mano eu quero esvaziar meu inventário fui esvaziar meu inventário foi o que eu fiz tá ligado nada mais então o que que eu vou tentar fazer hoje eu vou tentar pegar é aí ó tecife já até apertou viu se o tecife perguntou aí ó vocês entenderam né e se portou foi por conta de ontem né vocês viram aí vocês vão falar né mas o combinado eu combinado não é caro mano eu vou chegar eu vou colocar aqui debaixo dessa escada o meu baú tá ligado vou abrir as no bloco aqui embaixo tem um luxo mas se bem que nem compensa tanto derrotar o luque que agora eu não tô querendo usar como não mano esse eu acho que o primeiro guerra que eu não tô a fim de querer usar como é tipo não pensa em usar como não quero usar como e é praticamente isso já já vou gravitar aqui um bom o endertest tá ligado para pegar minhas frutas e tirar do endertest e colocar ali naquele baú porque não pode deixar nada no endertest tá ligado não pode simplesmente não pode eu precisava achar o hayage eu acho que é esse nome dele riad o cap sempre cap né mano sempre cap velho só que eu acho que hoje eu não vou de cap não galera hoje eu não vou de cap não vou guardar minhas capes aqui no no baú aqui tá ligado guardar aqui as minhas capes e hoje eu não vou de cap não rapaziada hoje eu tô bem clima tá ligado tô bem suave eu não vou precisar de cap não mano até se eu pegar muito aqui é porque eu tô entregando muita cap então eu não vou tentar de cap até eu pegar aí tu tá ligado mas eu já vou pegar aí tu mas eu não sei se eu pego aí tu hoje acho que hoje vai ser o último dia que eu vou jogar de mago e amanhã eu já vou tá de ito então provavelmente amanhã vou estar testando aí tu hoje eu posso até testar outra fruta trela só pelo roleplay mano só que é que aí tu não é loguia mano e como eu tô com muito bichinha aqui me atacando não tô muito afim tá ligado eu tenho nada de usar aí tu hoje tá vamos pegar aqui essa parte table boa hoje eu posso farmar mano nossa farmá um xpzinho legal pode ser bem bacana cara então eu não vou trocar de fruta também porque eu não quero perder meu xp velho tá faz mano é mentira que eu joguei meus outros gêner fora né mentira né calma eu tenho que pegar meus outros gêner mano eu tenho que pegar meus outros gêner achei tá peguei mas eu tivesse jogado fora assim eu ficar muito aqui tem chita fazendo aqui vem tá se eu tenho chive esse meu baú mano vai ser um problema mano eu tenho chive esse meu baú vai ser um problema tá ligado tá mas vamos tirar logo as coisas aqui do ender chest pronto tá nossa tem é eu deixei foi que ele morreu que eu vou fazer galera para não ser um problema não vai ser um problema esse aqui ó calma coloca aqui coloca aqui coloca aqui eu tiro do ender chest cadê ender chest tá aqui pronto agora eu tiro as frutas rola eu tenho muita fruta mano tirar o tirar o que tirar essa daqui tira daqui coloca agora as frutas aqui nesse baú ó eles vira aí frutas todas aqui a mera né mano a mera também é uma fruta bem interessante porque o riquem dá muito dano mano só que os caras tão de mago eu vou não os caras tão de rio eu vou usar aqui a mera então tá pega isso vamos aqui mais um desse aí mais um desse e já era mano pronto acho que assim tá muito na cara tá mas acho que ninguém vai parar e vai pensar em vim aqui tá ligado ninguém vai parar que nem eu tenho que tá ali moscando mas acho que ele não vai pensar em que ali tem um baú aqui escondido tá ligado eu acho que ele não vai mano tá esse bicho aqui logo é meu deus do céu tá vai vai trouxa pronto 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 aí ó você quer ser derrotado também também tá sendo derrotada aí cara agora tem que ir atrás de almirante kizaru se bem que kizaru ele é um dos mais difíceis de se derrotar mano porque porque ele é muito rápido atrás daqui vai ser útil eu manter poção aqui comigo tá ali tem uma cara não é a cara não é o capitão vai falar ali tem uma cara mas isso bom não é a caindo tá não tem x deixou isso daqui para trás e eu uso beleza eu vou usar por enquanto para derrotar para derrotar mob beleza para derrotar mob eu posso usar também esse negócio aqui também que eu não sei para que serve mas vamos pegar aqui aí tá para derrotar mob eu vou usar essa espada do zoro mano para derrotar mob eu posso meu deus do céu ele ficou preso ali tadinho do tem x mano ele só fica o peso é tá eu quero achar mano precisava muito achar o riag mano se eu achasse o riag ia ser a coisa mais útil e beleza já falei para alguém avisar quando der pvp on mano porque bom eu não consigo saber quando tá ficando de noite porque tá chovendo e aí eu vou e perco de otário ali tem o kratos tá hoje eu vou tentar levar o kratos o texi e o inês já são três que o ligado e o lion tá aqui já são quatro que os mano posso levar quatro quilos do mesmo jeito que eu posso levar quatro quilos o inê também pode o inê eu tenho que pegar distraído tá ligado e de longe tem que pegar distraído de longe se eu tivesse com a mera eu acho que eu conseguiria tipo ganhar assim do inê porque esse ataque aqui da da mago ele não é tão forte quanto o riquem da mera tá ligado o riquem da mera é bem mais forte muito mais forte o riquem da mera então de longe o riquem da mera daria bem mais dano cara e eu não entendo as pessoas que entra aqui por guerra e deixa porção fora tá ligado eu não entendo eu acho que as pessoas tipo não deve ser o lion ou tem chique não é acostumado com guerra tá ligado ou a pessoa deve ser bem no vizinho mano porque rapaziada mano você tá aqui no meio de um guerra tá deixando porção de cura fora velho tu tá maluco mano tu tá realmente maluco cara bom eu tenho que achar um o kizaru sendo bem real o meu objetivo vai ser achar o kizaru na real meu objetivo vai ser sei lá eu nem sei qual é mais o meu objetivo nossa aqui tem outra escada galera agora eu vou me lascar para achar não na real não vou me lascar para achar não só descer a escada e seguindo no reto estamos na segunda parte ela basta eu acho que a próxima ilha vai ser sabaode tá ligado e afinal vai ser em water 7 eu acho tá ligado eu acho eu acho posso tá errado posso não ter a certeza mas né é porque tipo assim sabaode é a ilha mais bonita aqui desse mapa tá ligado é a ilha mais bonita sem sombra de dúvidas e e tipo water 7 é onde tá na netflix então acho que a gente vai terminar o guerra na final igual tá no netflix que vai ter water 7 mano falando nisso eu estou assistindo uma piece velho do dublado eu não tô assistindo não tá ligado mas eu vejo alguns trechos a dublagem tá muito boa tá muito bom eu não tô assistindo no na netflix até porque eu já tenho sabaode então tipo já assisti todos os arcos que estão passando meu deus ali também já assisti todos os arcos que estão passando e tipo pô eu não vou assistir tudo de novo né mano eu queria saber o que ele tá fazendo ali mano beleza tô derrotando aqui os bichos eu acho que o pepe não tá um não mano ele tá voando eu só queria saber por um motivo ele tá voando ali mano um pouco acho que ele é meio maluco tá ligado aí o cadastro morreu não sei porque o que ela se morreu não aí ele tá tentando ativar um em mim a impressão minha tá ele deve tá tentando ativar um em mim e aqui é um tá eu achei tá tentando ativar a ruim em mim e eu ver se ele tá aqui e aí ele passou Ah tá Ah tá eu vou perguntar porque eu não sei se ele tava querendo tirar um em mim eu não sei tá mas eu acho que não acho que o bebê tá off bebê tá off mas eu achei que tava querendo ativar um em mim para mandar bem real mano assim ele tava realmente querendo ativar um em mim beleza tá eu tenho que formar aqui então eu tenho lá eu ali aqui ó toma beleza tudo aqui um tá lá ele vai tentar vir com aquela desgrita lá calma a mano mano tem que banir essa fruta mas eu consigo sair beleza eu consigo sair mano mano tem que banir uma fruta dessa velho de verdade ela só estraga o vídeo dos outros pronto e eu falei que eu consegui sair ele achou que ia me matar a beleza já era nossa ele tinha cap ele tinha cap beleza vamos pegar aqui as cap pronto pega pega tá acho que eu peguei beleza acho que eu peguei bom não não peguei queimou tá bom pelo menos eu não entrego para ninguém pelo menos eu não entrego para ninguém ir viu útil tá esse machado aqui e pega massa dourado normal pelo menos eu não entrego para ninguém mano útil útil muito útil e aí o lado acha o lá eu realmente acha que tipo com a mago assim ele iria conseguir fazer alguma coisa meu deus não os cara acha que é só aprender menos Os caras ficam aqui no guerra dias e dias e ainda não aprendem a usar as frutas direito. Nossa, muito anubice, dependendo daquela prisão, mano. Muito anubice, velho. Depois você aprende a sair dali, mano. Mano, se você aprender a sair daquele gelo, a Ria se torna inútil. Se você aprender a sair do gelo, a Ria se torna inútil, velho. Sem ofensa alguma, galera. Mas se você sair daquele gelo, a Ria é inútil. Você vai fazer o quê? A Ria não tem ataque de dano, você tem aquela espadinha dela que não dá nada de dano, tá ligado? Então, se você... Se a pessoa sair do gelo, já era, mano. Já era, tá ligado? A Ria se torna uma fruta normal. Boa é o que é loguinho e os bichos não te atacam, mas não deixa de ser uma fruta normal. Mano, esse estrovão assim, eu acho muito que é da OP às vezes, tá ligado? Porque a OP dá esse estrovão. Bom, minha primeira aqui eu já fiz. Então tá bem safe, eu tenho que ficar atento porque o ENE fica voando por aí. Então eu tenho que ficar bem atento mesmo. Tá, vamos dar uma limpeza aqui no meu inventário. Tá, não, na real eu não vou me preocupar tanto não com isso. Nossa, eu não sei porque eu tenho carne e pão, mano. Vai ser um ou outro, velho. Aí, nice. Nossa, o Kratos foi de base pra Ria, mano. Nossa, mas esses caras de Ria, mano, já saturou já, mano. Vamos dar bem a Ria, ó. Tá bem saturado, mano, esses caras usando Ria, mano. Vamos descer só pra ver se tem alguém aqui, porque o ENEXI tava por aqui. Ah, é um esqueleto, sepá. Ah, o ENEXI acabou de morrer, ele deve estar no spawn. É um esqueleto de armadura. Tá, mas aí eu quero saber por que o ENEXI tá morrendo tanto, mano. Vou pegar a armadura desse esqueleto. Aí, dropou. Tá, tá safe. Eu tô com nada de armadura, galera. Eu também não tô achando os bichos, mano. Isso que é tenso. Eu tenho... Nossa, porque o ENEXI tá morrendo tanto, velho. ENEXI... Tá, pra derrotar o ENEXI... Tem que ser ligeiro. Tá, tá online aqui. Kratos. Beleza. Tá. Nossa, mas... Galera, é impossível isso, mano. Vou pegar só meu pão aqui de novo. Vou pegar só meu pão. Quero só o pão. Só o pão, quero. Mas é impossível isso, mano. Como vai lutar com isso, velho? E ele tá usando a espada ainda. Nossa. Aí é impossível. Tá, eu quero só o pão. Meu Deus do céu. Mano, eu vou matar os outros. Mas eu ainda vou lutar com ele ainda hoje, mano. Vou levar os outros, mas ainda vou lutar com ele ainda hoje. Nossa, mas aí não dá, mano. É um hit, mano. Não tem como não. Ah, o cara de sair já. Meu Deus. Aí não dá não, mano. Fica meia hora pra encontrar alguém. O cara vem aqui e te dá um hit e já era. Acabou. E ele tá usando a espadinha ainda. Mano, esse daqui é da Up. Eu não consigo pegar. Mano, eu tô quase pegando a hit só pra testar, mano. Aproveitar. Online eu já levei. Nem tem por que eu levar online, mano. Online eu já levei. Mas que desgra... Mano, que desgreta de fr... O que o René tem? Nossa, nada. Ué. Es... Tá, vocês viram, né? Espada. Espada. Espada, né, galera? Não vou falar nada. É só pegar o pão, mano. Mano, na real eu acho que eu já vou lá pegar a hit, mano. Só pra testar, mano. Já que os caras já estão quitando e eu não vou conseguir fazer mais kill. Só ter civ. Meu Deus, eu já vou lá pegar a hit, mano. Mandar bem a real. Quero testar a hit. Quero muito testar a hit, mano. Ô, o que que é isso aqui? É o corte. É o corte. É o corte. O tenso é que eu corro, corro, corro e não encontro o Haki do Rei Ryu. Que é o... Não, o Haki do Armamento Ryu. Que é com o Riad. E ele não aparece? O Riad nunca veio no mapa? O Riad? Aí é tenso, mano. Riad nunca aparece no mapa, mano. Ó, vou comer a hit, galera. Uh, a hit tem muito ataque. Nossa, a hit tem muito ataque. O que é isso aqui? Tá, eu não sei o que é isso. Vamos ver. Nossa, olha lá, ó. Deixa eu ver se... Ah, eu posso sair. Deixa eu só testar no Laia. Meu Deus, cara. Nossa, meu Deus do céu, mano. Tá, vamos ver isso aqui. Isso aqui é mover no ar. Ah, e tu voa também. Tá, e tu voa. Isso aqui é o quê? Nossa, me dá dano. 8 de dano. Parasite. Quero só ver se ele fica paralisado. Ele vai morrer se ele sair, se for. Vamos ver. O que que deu? Ó, Parasite. Não, não dá nada. O que é isso aqui? Também não dá nada. Caraca, mano. Eu não sei entender a hit, não. O que é isso aqui? Não entendi a hit muito bem, não, cara. Vou ver no ar. Deixa eu ver esse negócio. Vamos ver se dá pra acertar algum mob. Ah, ele matou os dois mob. Não entendi muito bem a hit aqui, não, mano. Vamos dar bem a real. Vai, vamos lá. Cara, eu não sei o que que é isso daqui, não. Tá, mas deve ser forte. Tá, eu também não entendi muito bem a da gaiola, não, velho. Dá bem a real. Não entendi muito bem a da gaiola, não. Não entendi nada da gaiola. Ah, vai fechando. E as pessoas que tá dentro vai de base. Mas aí a pessoa é só sair, né? Saiu, não tá mais dano. Ó. Mas aí é só sair, né? Deixa eu ver. Vamos ver se ele entrou. Acho que não consegue sair, não. Quem entra não consegue sair, não, se pá. Nossa. Eu tô começando a entender muito bem, mano. Na real, não tô entendendo nada. Eu não sei se quem entrou consegue sair. Cara, eu acho que... Sei lá, mano. Eu não compreendi muito bem a Ito, não, mano. Vou andar bem a real. Eu não compreendi nada da Ito, não, velho. Não sei. Eu acho que se pá, eu vou treinar um pouquinho off com a Ito. Mas eu não entendi nada da Ito, não, mano. Nada de nada da Ito, velho. Mas na dica de nada eu entendi. É bem a real, cara. Eu achei bem confuso essa fruta. Isso aqui... Sei que deve dar muito dano esse Tamaita aqui. Mas sei lá, mano. Muito estranho essa fruta. Eu vou logo abrir mais Luck Block. Eu tinha Luck Block ali moscando. Eu vou abrir porque é isso. Eu sou de Osasco. Eu tô com vontade de abrir Luck Block, mano. Quero pegar comida, velho. Comida. Quero pegar comida, mano. Tô quase nascendo mais bicho. Tô quase nascendo mais bicho.